E aí pessoal tudo certinho a pedido do inscrito aí ele tem uma dúvida de como fazer o nota no começo no princípio né aprendendo a fazer tarrafa então nós vamos ensinar bem devagar de como fazer o nó e como fazer que o nó ele fique bem apertado então presta atenção no vídeo aí deixa o teu gostei desde já eu te peço se inscreva no canal se não for inscrito então vamos lá passo a passo aqui já tem o malheiro né tudo certo agulha tá quase acabando mas tem nalho ainda e como é que eu vou fazer vou pegar a primeira malha claro né não vou pegar a segunda nem a terceira primeira malha sequência né então como é que eu faço a linha aqui normal eu vou passar por baixo do malheiro e pegar a primeira malha entendeu pegou a primeira malha afastando um pouquinho né sempre deixar um pouquinho afastada que fica aqui a junto fica complicado fica difícil para passar a agulha pelo meio depois agora tá aqui esse é o primeiro passo depois ó nós usamos três dedos né no no malheiro isso aqui eu chamo de malheiro tá bom nós vamos três dedos esse dedo aqui ó ele fica sempre solto só só encosta na hora que você fez aqui fez agora que é o próximo passo você vai passar esse dedo polegar por baixo da linha tá vendo ó por baixo da linha e grudar com aquilo lá tá bom bem simples né agora como é que eu faço sequência essa linha ela tem que vir pra cima pra que pra agulha quando entrar aqui pelo meio passar por dentro dela passou por dentro dela apertou tá feito um outro nó essa minha tá aqui é com dois nó então o outro nó é bem fácil fazer então mais uma vez para você entender tá aqui na área passou por baixo do malheiro pegou a próxima malha apertou passou o polegar por baixo deu tá ali tá firme gente agora pode soltar tá ali tá firme tranquilo agora passa a linha pra lá pra lá pra cima ó passou pra cima passa a agulha pelo meio e apertou sempre digo mais uma vez a tarrafa tem que estar bem esticada para o nó ficar bem apertado tá bom mais uma vez bem devagarzinho pegou a primeira malha esticou passou por baixo da linha o dedo polegar e vai botar a linha para cima e passou por baixo ó deu tá vendo então é muito simples né mas você vai pegando se aperfeiçoando mais à medida que você é for fazendo a tarrafa então tá bom espero que você tenha gostado do vídeo aí que Deus abençoe a tua vida cada um de vocês e não se esqueça deixe o seu gostei se inscreva no canal e compartilhe né esse vídeo que é bastante importante para as pessoas ficar 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 por dentro né de como fazer a tarrafa e ficar se aperfeiçoando cada dia mais tá bom gente fica na paz que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus